Muito bem internautas do pburgente.com.br Estamos aqui com a Luciana Sávia Ela que é uma das mais novas empreendedoras de Pimenta Bueno Distribuidora da Herbalife, né Luciana? Hoje nós participamos aqui, o pburgente esteve aqui para participar da inauguração do seu espaço Como chama o seu espaço e com o que exatamente você trabalha? Então, hoje a gente fez uma festa para inaugurar esse meu novo empreendimento Como distribuidora dos produtos Eu como consumidora tomei e para mim teve um resultado incrível Então quis proporcionar esse mesmo bem-estar para as outras pessoas Então na Bombocado a gente tem um espaço de vida saudável É servido um café da manhã ideal Onde são servidos chás que dão muita energia de exposição, que são incríveis E a refeição inteligente, que substitui a refeição, que é em forma de shake E em três dias você já sente um resultado incrível Esses produtos da Herbalife, eles então não proporcionam apenas questões de saúde Para ou emagrecer, ou para engordar, ou para manter Também proporcionam oportunidade de negócio Exato, exato A Herbalife por trás disso tudo, né Pensando em melhorar a saúde, bem-estar das pessoas Tem uma oportunidade de negócio incrível Então você que quer se tornar um distribuidor Tomou o produto, teve resultado, adorou, ficou apaixonado como eu Então você pode também ser um distribuidor Vem, se cadastra e começa a oferecer Porque assim, as pessoas precisam, a gente está tendo a tendência de bem-estar Então as pessoas vêm em busca da saúde, né Então é uma coisa que vem e está só começando Vem para ficar O seu primeiro contato com a Herbalife foi como consumidora Consumidora, aqui com a Meire, no espaço E que eu resolvi levar para dentro do meu comércio tradicional Que as pessoas, aqui no espaço comercial A Meire vai atrás das pessoas, né E lá as pessoas chegam até mim, então é a oportunidade de eu oferecer E hoje foi incrível, muita gente, né E você vê que as pessoas saem daqui com o rosto satisfeito E eu mais satisfeita ainda de poder proporcionar isso Ah, eu fico muito feliz Muito bem, então, vamos agradecer a participação da Luciana Aqui no pbeurgente.com.br Eu sou Arnaldo Martins com a imagem de Rafaela Del Negri De olho na informação para você Obrigado 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 Obrigado